O namoro da Ana e Vinícius, conta com o acompanhamento da família? Sim, precisa, né? Os pais estão por perto, para a gente poder dar um direcionamento para eles, né? Porque a gente sabe que tantas coisas assim, sozinhos eles não podem, mas a gente está por perto sempre monitorando, orientando, sempre ajudando, na verdade. Olha, começou, né, eles sendo amigos, né, que são amigos lá na PAI, se viam de vez em quando, e aos poucos foram se conhecendo. Teve um momento em que ela me falou que tinha um menino lá na PAI, que ela estava olhando para ele, ele olhava para ela, e começou. E isso foi ajudando cada vez mais, né, no desenvolvimento, porque eu acho que não adianta a gente proibir, tolir as coisas para eles, porque são seres humanos, né, sentem vontade de namorar, de casar, de viver uma vida normal como ser humano, como qualquer um. Eu não cheguei a ver preconceito, né, mas existe sim. Em alguns momentos, assim, eu vi através de outros meninos, outros casais, mesmo da PAI, houve preconceito. Mas graças a Deus, com eles, eu estou. O namoro da Ana e do Vinícius, conta com o acompanhamento da família? Sim, com isso. Nós estamos sempre tendo contato, eu e a mãe dela, quando eles querem ir no cinema, às vezes ele passa, mas você não está com ela, ela vai lá em casa, mas a gente está tendo aquele contato, ele fala o que ele quer, ela fala, porque ela quer a mãe dela, ele fala para mim, e a gente entra em contato uma com a outra, para a gente poder fazer a vontade deles. Olha, o Vinícius me falou que conheceu, apesar de eles serem da PAI, eles se conheciam pelo Facebook, começaram a conversar pelo Facebook, ele me falou sobre ela, e eu vejo assim, o Vinícius era um menino um pouco fechado, para carinho, apesar dele ter carinho em casa, mas ele era muito fechado. Hoje eu vejo, eu fico muito feliz em ver ele, abraçando, beijando, o jeito que ele trata ela, eu acredito que ele tem um respeito, um respeito mesmo por ela, de homem, como um homem deve respeitar uma mulher, e eu fico muito feliz em ver o jeito dele, assim, que não é, pode ser um pouquinho bruto, mas com ela ele é um pouquinho diferente. Eu também não vi nenhum tipo de preconceito, eu não vi, né, tipo, o Dijaval, ele existe, assim, mas eu não vi da parte de amigos, de familiares, assim, eu ainda não vi, espero não ver. Ana, me conta um pouquinho da história de vocês, como foi que vocês se conheceram? Foi pela APAI, faz dois anos, que eu estou com ele, e teve um passeio, porque teve bem pertinho de casa, aí até lá, aí eu continuei ficando só com ele. Ah, eu cheguei, eu cheguei, mas eu cheguei ela, também, no teatro de futebol, futebol da APAI, aí, nesse, ensaiando mesmo, achei, achei ela, no parque de lições, eu vi ela. E, do dia, amanhã, no sábado, é o dia do aniversário dele, vai ter o pedido de casamento, pedido de casamento, do dia do aniversário dele. E, do dia, amanhã, no sábado, é o dia do aniversário dele.